Tudo bom, pessoal? Vou gravar um vídeo hoje pra vocês, um vídeo polêmico, um vídeo cheio de críticas e pontos de vista. Quer dizer que é o mesmo que o seu? Não, não é. Quer dizer que é a minha forma de enxergar de uma maneira bem fria, de uma maneira bem analítica, o que tem acontecido nesses últimos tempos. Eu não vou dizer esses últimos tempos, esse último ano. Eu vou dizer culturalmente o que vem acontecendo no Brasil e que a gente comece a perceber os reflexos disso nessa geração que, infelizmente, está perdida. Se você é pai, se você é mãe, se você é filho, muitas vezes você vai ver isso acontecer de uma série de outros fatores que estão atingindo e que a gente vai discutir nesse vídeo. Vamos ver a vinheta. Se inscreve aqui no canal. Não deixa de deixar seu comentário. Para mim é muito importante quando você comenta porque eu acabo... Além de ter essa questão do debate que eu acho muito importante, eu acabo entendendo um pouquinho mais o ponto de vista da outra pessoa que está aí do outro lado. Então se inscreve, deixa seu comentário aqui e a gente começa esse debate. Obrigado. Vamos ver. Bom, eu quero começar primeiro dizendo para vocês aqui uma afirmativa que eu ouvi essa semana que me fez pensar bastante. Eu escutei isso de um amigão meu que é um empresário. Ele tem algumas indústrias no Brasil. Ele tem indústrias em sete estados do Brasil. Eu vou trazer para vocês uma frase. Eu queria que vocês pensassem nela. Ele me disse que é feio ser rico no Brasil. O que você acha? Se você tiver ou se você tivesse muito dinheiro mesmo no Brasil, o que você faria? Você teria coragem de demonstrar isso para as pessoas? Você compraria um carro muito bom? Um carro acima de um milhão de reais, por exemplo. 250 mil dólares. Você compraria? Você compraria um relógio caro para sair na rua? Você permitiria que o seu marido andasse com um relógio caro? Quantas vezes você teve que usar carro blindado no Brasil? Você tem carro blindado? Eu lembro de uma época em que eu morava ainda no Brasil. Eu tinha dois carros blindados. Um era um Honda Civic mais antigo. Bem antigo. A blindagem custava mais do que o Honda Civic que eu tinha. Por que eu tinha esse carro? Porque em alguns lugares que eu ia, eu não podia mostrar que eu tinha dinheiro. Mesmo estando num carro blindado, eu tinha que mostrar que eu era o mais pobre andando de blindado possível. Será que isso é certo? Será que o fato de você trabalhar, como o fato de você merecer alguma coisa, de você ganhar alguma coisa como fruto do seu trabalho, será que isso é razão de vexame? É razão de você se sentir pior? Será que é justo você trabalhar, estudar, ganhar alguma coisa e não poder usufruir? Será que é justo? Aí eu lembro de algumas reportagens que eu li, onde a polícia pegava uma determinada pessoa que estava roubando, por exemplo, e ele dizia, não, eu estou roubando porque é playboy, eu estou roubando porque ele tem mais, eu estou roubando por causa da diferença de classes sociais, da falta de distribuição de renda no Brasil. O que uma coisa tem a ver com outra? O que a pessoa que trabalhou e ganhou o dinheiro dela tem a ver com a má distribuição de renda em um determinado país, e eu não vou falar do Brasil, porque existem outros países, centenas de outros países, centenas mesmo, que tem uma distribuição de renda pior do que a do Brasil e a taxa de criminalidade não é tão absurda quanto no Brasil. Me explica. Me explica por que o Brasil é tão tolerante na questão da legislação, tão flexível, tão benéfico. Ah, direitos humanos, nós queremos ser um país dos direitos humanos, mas aonde vai esse direito humano? Até onde o direito do outro pode intervir no seu próprio direito de ir e vir? Aonde o direito do outro tem maior capacidade, maior peso sobre aquele seu direito de usar aquilo que você conquistou? Vou colocar alguns números aqui para vocês entenderem. Primeiro, eu lembro de ter visto um desenho, eu tenho certeza que vocês já viram, que é o desenho da igualdade. Isso foi publicado em vários países, que é uma pessoa mais alta, uma pessoa média e uma pessoa pequena. E aqui tem um muro. E aí a pessoa mais alta ela enxerga do outro lado do muro. Aí eles colocam um banquinho para a pessoa média enxergar também do mesmo, ficar na mesma altura do mais alto e enxergar do outro lado do muro. E o menorzinho precisa de dois banquinhos para ele enxergar do outro lado do muro. Isso é igualdade. É você tirar do mais alto e dar ao mais baixo para que ele possa ter a mesma condição de igualdade. Será que isso é igualdade mesmo? Vou colocar para você uma situação. Um auxílio qualquer do governo. Vamos pegar o auxílio X. Eu não vou dar nome auxílios porque a última vez que eu dei nome auxílios, algumas pessoas, não foram muitas, mas algumas pessoas, porque você não precisa disso é que você está falando isso. Então eu não vou dar nome ao auxílio. Você dá um auxílio X para uma pessoa de R$100,00. Essa pessoa com R$100,00 ela não vai mudar a vida dela. Ela vai precisar de R$100,00 a vida inteira. São R$1.200,00 por ano que você está dando como forma de sustento. Essa pessoa não vai ficar mais inteligente, ela não vai estudar mais, ela não vai progredir na vida dela, ela não vai fazer um curso técnico com R$100,00. Ela não vai melhorar de vida com R$100,00. E se cada filho que ela tiver, você der R$100,00, ela vai custear aquele filho, porque aquele filho vai custar para ela mais até do que os R$100,00. Então, esse dinheiro é um dinheiro de sustento. Se você parar de dar sustento e começar a usar investimento, olha, se você quer um determinado benefício do governo, que na verdade não é governo, o benefício é do empresário, do pagador de imposto, da pessoa física que colheu pelo imposto, esse é o benefício, é essa pessoa que está dando, não é o governo. O governo simplesmente assina o cheque de um dinheiro que não é dele, é do povo. E muitas vezes esse dinheiro é mal distribuído, porque é uma política de sustento e não de investimento. Se você educa essa pessoa, se você condiciona, olha, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar só por cinco anos, eu vou te dar os cem reais por cinco anos, desde que nesses cinco anos você vai estudar nessa escola desta forma que eu também estou pagando para você. Depois de cinco anos você não tem mais direito a usar esse benefício. Você acha mesmo que essas pessoas vão se encostar ou vão chupinhar ou vão se colocar de uma forma absolutamente desprotegidas ou incapazes de fazer alguma coisa? Não. Se fizer e continuar na mesma situação, ela optou por isso, ela escolheu essa vida porque ela teve cinco anos de custeio e mais um investimento. Esse investimento dá a ela uma qualificação profissional, esse investimento dá a ela uma estrutura melhor para melhorar a vida dela e melhorar o país. Porque se essa pessoa se recoloca no mercado de trabalho ganhando mais, ela vai pagar mais imposto. É bom para o país? Isso é investimento. Certo? Então eu não acredito que você simplesmente dar uma caixinha ou duas caixinhas por mês para que as pessoas consigam enxergar do outro lado do muro seja igualdade. Isso não é igualdade. Isso é você gerar mais desigualdade e encabrestar as pessoas em troca de votos. Você colocar a pessoa num patamar maior é você investir na educação dela. Então eu não acredito nessa política onde o caixa do Brasil passa a ser um caixa sem fim. Uma outra questão que eu quero trazer para vocês também é a questão da economia que eu ouvi essa semana. Vi muitas, muitas, muitas notícias inclusive o Cris. Amigo meu, Cris, um abraço para você. Ele me mandou algumas reportagens dizendo que a economia do Brasil estava crescendo em razão do aumento de vendas. E aí ele me mandou umas outras reportagens dizendo que houve aumento de vendas porque na verdade o empresário, as grandes lojas, as grandes redes começaram a aumentar o número de parcelas. gente do céu. Eu venho batindo tanto nisso há anos dizendo que o empresário brasileiro para não morrer ele tem feito as vias, as funções de instituição financeira. O empresário não tem que parcelar nada. Ele tem que parcelar a instituição financeira. Vamos pensar nessa situação agora. A casa XYZ resolveu parcelar. Antes ela parcelava em 12 vezes sem juros. Agora ela está parcelando em 24 vezes sem juros. quem que está ou de 2.1 ou essa casa XYZ está mentindo muito porque na verdade ela já embutiu esses juros no valor dessa compra ou ela está absorvendo isso para si e protelando um pagamento para ela poder se sustentar no mercado, para subsistir no mercado. Só que aí vem uma coisa que é perigosíssima, perigosíssima para a economia como um todo. quem compra coisa, quem compra uma geladeira em 24 vezes, quem compra um fogão em 24 vezes, quem vai lá e mobila a casa em 24 vezes, grande parte das vezes são pessoas que não conseguem ir lá e comprar aquilo à vista. Ou seja, você está movimentando uma economia parcelada, protelando um ativo, um recebível e jogando isso para receber daqui 24 meses. Se essa pessoa fica inadimplente, ela não vai ficar inadimplente em uma, ela vai ficar inadimplente em 18. Tem ideia do tamanho do prejuízo e disso para a economia? Vocês lembram da grande quebra que houve nos Estados Unidos em 2008 em razão da questão imobiliária? Eu estou vendo acontecer a mesma coisa hoje no Brasil só que com os empresários. Porque antigamente lá, antigamente não, nos Estados Unidos em 2008 quem teve uma grande quebra foram os bancos que faziam exatamente isso. Parcelavam muitas vezes para as pessoas que não tinham capacidade de pagar as parcelas para que elas criassem em si um crédito fictício e transformassem esse crédito fictício num ativo fictício. que na hora que pararam de pagar todo mundo quebrou e foi uma quebradeira geral porque quebrou a loja o banco na verdade atingiu inclusive o Fed imagina se tem uma quebradeira no empresário no fornecedor no produtor da matéria-prima porque um vai deixar de pagar o outro. Percebem o risco desses números fictícios que são publicados para mostrar que a economia não está tão ruim assim o Brasil está sem liquidez e se as pessoas não enxergarem que o Brasil está sem liquidez e começarem a tomar realmente atitudes para que as coisas mudem ele não vai mudar e não é criando pirotecnia a minha loja está vendendo mais porque eu parcelei em 18 vezes agora eu parcelava em 12 eu parcelei em 18 sua loja não está vendendo mais o número de pessoas que devem para a sua loja é que está crescendo você financiou pagou em 30 60 90 120 às vezes 180 dias o seu produto mas o seu fornecedor tem você como garantidor desse pagamento não o seu credor não a pessoa que comprou em 18 vezes se ele deixa de te pagar você vai precisar pedir dinheiro interessado no banco você vai pagar juros percebe como o empresário continua sendo sugado como o empresário continua fazendo de conta que está tudo bem como o empresário continua sendo iludido por números que tem como objetivo iludi-lo para que ele crie essa expectativa de que tudo vai ficar bem e ele vai lá e banca a conta novamente pense nisso 2020 não pode ser mais um ano em que os empresários pequeno e médio empresário continuam sendo sugados continuam sendo estrangulados dentro de uma economia que não traz benefício ali pensem nisso grande abraço fiquem com Deus obrigado e aí e aí Obrigado.